Quais são as dicas que você, que viveu na Disney, vive, você tem pra quem tá indo? Tipo assim, cara, não dá dicas, eu quero dicas assim, não tô falando dicas assim, vai primeiro na montanha. Mas assim, dicas do tipo, se você der um bombom pro atendente, você vai ganhar não sei o que. Se você, sabe assim, quais são as dicas? Como a Disney mudou muito, né? Ah, são dicas que você, na época... Mas, por exemplo, eu já comemorei, acho que mais de 100 aniversários na Disney. E eu não tenho 100 anos. Então, todo dia eu ia no Guest Relation, com aquele balcãozinho ali pra resolver coisa. E eu peço um broche de aniversário, que é grátis. Eles colocam lá, fez aniversário, Ben. E naquela época, quando você andava pelo parque, você ganhava sorvete, pipoca. O parque? É. Porque o pessoal achava que era seu aniversário, e você ia comprar e falava, não, tá aqui, ó. Isso aqui é um momento mágico pra você, toma aí pra você comemorar seu aniversário. Eu tenho uma dica. É boa dica também essa. Eu tenho uma dica que eu vivi. Eu fui fazer uma vez uma viagem pra Disney, eu preciso falar isso. Eu tenho uma amiga minha, vou mandar um beijo pra ela, que é a Manu Maciel. A Manu, a Manu, hashtag Manu. Manu, que tava... Foi em Los Angeles que a gente foi. E a Manu, como é que eu posso falar em um termo legal? Ela usa... Sim. Entorpecentes. E um dia ela me ofereceu... Eu não sou muito entorpecente, não. Mas ela me ofereceu um negócio que... Vou deixar aqui o meu desabafo. Só te falar, eu já pusso. Achei errado. Eu achei errado. Você tá ligado com o que eu vou falar? Ela me deu uma jujuba. Ih! E pra mim eu quero começar falando um negócio. Não pode ter droga com aparência de algo que não é droga. É. Jujuba é por na lancheira do meu filho. Eu posso confundir. Vai dar uma merda do caralho. Ela me ofereceu uma jujuba. Aí eu falei... Ela falou, você quer? Eu falei, quero. Eu peguei a jujuba. Eu não sabia que era o bagulho. Juro, juro. Era uma jujuba. Eu tava indo com ela. E ela falou, tem THC. Fudeu. Eu tenho TDAH. Vai dar uma merda do caralho. É quando bate, bicho. E bate depois de três horas. É. E a gente tava muito louco andando lá naquela porra, né? E aí, quando você tá muito louco ali sobre o efeito, você faz merda. E não sei porquê. Eu vou resumir a história, mas em algum momento, eu tava pintando a minha cara de panda. Porque tem uns caras que ficam desenhando você, né? Aí, eu tava no Animal Kingdom. E aí eu pintei a minha cara de panda. E na minha cabeça, enquanto eu pintava a cara de panda, batia. Quando bateu... E aí a jujuba perguntando pra mim, então você é um panda? Eu falei, sou um panda. Sabe aquela coisa assim, meio maluco e tal. E aí eu queria falar um negócio que foi muito maravilhoso. Porque como eu tava de panda, e eu não tava com o meu filho, eu tava com o cara de 40 anos, andando com uma cara de panda, com uma outra mulher retardada. Ninguém te julgou, né? Hã? Ninguém te julgou, meu pai. É isso que eu achei foda. Eles me trataram como se trata, tipo, um deficiente. Então eu chegava nos... Eu esqueci que eu tava de panda. Então eu chegava no par, no brinquedo, as pessoas olhavam assim, Oh, you are so beautiful. E eu falava, mano, que porra é essa, mano? Tá me tratando como um retardado. E aí eu me ligava que eu tava de panda. E eu tive muito benefício. Então a dica aqui é, pinta a cara, porque eu tava babando, eu tava de maconha pra caralho. Pinta a cara e toma um negócio. Acharam que eu era um deficiente, tinha privilégio nas filas. Isso não é dica minha, pelo amor de Deus. Isso eu li num livro que chama O Lado Escuro da Disney, O Dark Side of Disney, que ele ensina como fazer merda na Disney. Mentira. Merda que dá um livro? É, é um livro. The Dark Side of Disney. Ele fala que a melhor maneira pra você ficar louco dentro da Disney é você pegar esses edibles. Edibles é a jujuba. É a jujuba. e você come quando você tá estacionando. Que vai bater exatamente... Bate na catraca. E cara, esse livro é tão surreal que ele fala quais... É muito absurdo. Mas bem... Ele fala quais são os melhores banheiros de deficiente pra você comer alguém. Uh, da hora! O livro tem isso. Cara, eu não sei como esse livro não foi proibido, como a Disney não derrubou esse livro. Porque é eles que escreveram. Imagina, cara. Eles tão criando a magia. Você vai ver a Staring. Cara, é assim, é muito... Tu acha que tem muita gente que come gente no livro da Disney? Eu acho que depois que esse livro saiu devem ter controlado mais isso. Agora você tá falando um negócio assim. Cara, é um fetiche. Deve ter fetiche de gente que comia minha mina no banheiro da Disney. Põe no next video e você vai ter lá. Vai ter. Olha, eu não sei se existe, mas eu teve uma época que no época tem aqueles pavilhões nos países e eu tinha uma... Teve uma fase que eu falei eu preciso cagar em todos os países. Ah, isso tudo bem. Mas aí tudo bem. Qual é o melhor país pra cagar? É Noruega. Por quê? Porque o banheiro é muito perto da China. Então se você comer alguma coisa que você vai passar mal... Cara, que rápido, hein? Você comeu na China e foi cagar na Noruega. É. Muito legal. Inclusive, isso é uma dica. Sempre começa... Quando você vai pro Epcot, sempre começa pelo México, não pelo Canadá. É mais divertido. Por quê? Cara, porque no México você já toma uma puta de uma margarita e o caminho é bem mais fácil. É meio seu íribo. Então... Tchau.